Os amigos lá da maré falou que é honra ver melhor ir a Novo Holanda com nós, pô, pega a visão, teu coisão. O nosso sonho é só a Novo Holanda, nós não quer Malvina, não quer nada não, entendeu? Pô, terror nenhum, cara, terror nenhum, sigo, vocês não oferecem nenhum tipo de perigo pra gente, pô. Aqui quem está falando é os poucos e loucos, um monte do Rogério Ropinol, doa quem doer, pô, brota aí, pô. Eu duvido que qualquer alemão de Macaé tentar na Novo Holanda, pô, tá maluco? Se botar a cara na Novo Holanda vai ficar fodido, não tem essa não, meu irmão. Aqui é quadril do Rogério Ropinol, pô. Fala até papagaio fala, cês tem que pegar a visão que a NH de Macaé vai ser sempre do lindão. Fala até papagaio fala, cês tem que pegar a visão que a NH de Macaé vai ser sempre do lindão. Tenta brotar pra vocês verem, nós que nós tamo aí pra isso, esses comédia da maré. Pra nós não oferece perigo, a nossa troia tá montada. Da Coreia até o Vasco, o rádio preto tem todas pontas, um ruzil no alto e no baixo. De breve agora, falta pouco, e as tropas vão avançar. Tá chegando na Novo Holanda, o dó, mulher friséria. Só troque verde de tambor, jamais vista no Brasil. E o Lagomar um dos projetos, e o BX adquiriu. Enquanto isso a firma anda, e o menor tá no miolo. Se falar que é dois é o trem, nossa equipe tá capulho. Morador fica tranquilo, que com a mente nós trabalha. E o antigo Lagomar vai ser terra abençoada. Morador fica tranquilo, que com a mente nós trabalha. E o antigo Lagomar vai ser terra abençoada. Mas se vocês achar que banca, pode vir, cai pra dentro. O sonho vira pesadelo, os três L é seu tormento. Pode vir da marézinha, do complexo do alemão. Se tenta na Novo Holanda. Aqui é a Bolação. Já que acatou um rajadão, toda vez que nós bota aí. Os moradores abraçam até a ponte do Rogério. Nossa firma é registrada. Lagomar só tem fusão, só bandido com o farrão. Moradores sempre reclamam de roubo e oprimição. A gente traz a melhoria, os moradores. Nossa foda ali. Os amigos lá da maré falaram que é honra. Vermelhar e a Novo Holanda com nós. Pô, pega visão, teu cuzão. O nosso sonho é só a Novo Holanda. Nós não quer Malvina, não quer nada não, entendeu? Pô, terror nenhum, cara. Terror nenhum, sigo. Vocês não oferecem nenhum tipo de perigo pra gente, pô. Aqui quem está falando é os poucos e loucos. Onde do Rogério Rupinol doa quem doer, pô. Brota aí, pô. Eu duvido qualquer alemão de Macaia tentar na Nova Holanda, pô. Tá maluco? Se botar a cara na Nova Holanda vai ficar fodido. Não tem essa não, meu irmão. Aqui é quadril do Rogério Rupinol, pô. Fala até papagaio fala, cês tem que pegar visão que a NH de Macaia vai ser sempre do lindão. Fala até papagaio fala, cês tem que pegar visão que a NH de Macaia vai ser sempre do lindão. Tenta brotar pra vocês verem, nós que nós tamo aí pra isso, esses comédia da maré. Pra nós não oferece perigo, a nossa troia tá montada. Da Coreia até o Vasco, o rádio preto em todas as boas. Muziu no alto e no forte, em breve agora, falta pouco. E as tropas vão avançar, tá chegando na Nova Holanda, o Dó, Mulher do Iberia. Só troque verde de tambor, jamais vista no Brasil. E o Lagoma é um dos projetos, e o BX adquiriu. Enquanto isso a firma anda, e o menor tá no miolo. Se falar que é dois é o trem, nossa equipe tá com a fuga. Morador fica tranquilo, que com a mente nós trabalha. E o antigo Lagomar vai ser terra abençoada. Morador fica tranquilo, que com a mente nós trabalha. E o antigo Lagomar vai ser terra abençoada. Mas se vocês acharem que banca, pode vir, cai pra dentro. O sonho vira pesadelo, os três ela é seu tormento. Pode vir da marézinha, do complexo do alemão. Se tenta na Nova Holanda, a D.A. Moradão. E a Caca toma o rajadão, toda vez que nós volta aí. Os moradores nos abraçam, a D.A. Contigo Rogério. Nossa firma é registrada. Lagoma só tem fusão, só bandido com o farrão. Moradores sempre reclamam de roubo e oprimição. A gente traz a melhoria e os modos. Pada, 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 pada.